Ah, Mega Man Metroidvania. Algo que realmente seria uma tremenda de uma ideia, mas não foi exatamente implementado da maneira correta. A propósito, se você está se perguntando por quem está em japonês, shhh... é um mod que restaura... Acho que restaura as vozes e não sei mais o que, mas... Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Ah, quer saber, vamos com a Aeio. Ah, e talvez em The X Advent eu utilize o... Oi, é tudo é dublado em japonês. Eu tinha esquecido completamente. Talvez no outro a gente jogue... É, com o... Grey! Ah, demorou tanto tempo lembrar do nome dele, porque é completamente genérico. Assim como a cor cinza. Mas, ah... É, essencialmente o que está acontecendo aqui nessa cutscene é que esse Zé com um triângulo na cabeça é o Jero Etch. Ele é um entregador de coisas. E... E... Definitivamente está tendo uma conversa aqui sobre entregar um pacote importante. E... É isso. A propósito... Ah... Juretzi parece suspeitamente com o Zero aqui a propósito. Ah... Mas é... Aqui está Aeio. Ela trabalha para ele... E para entregar... E etc... E é isso. Reticências. E... Ou... Ou... Isso aqui... São as cenas filtradas... Oh... Isso parece extremamente filtrado para mim. Meu... Mas, sim, algo que deve ser dito sobre Megamin ZX é que tem história, bastante história definitivamente, ou pelo menos bastante diálogo. Mas, é, conseguiram o trabalho dos Guardiões, que são essencialmente os Maverick Hunters do super futuro. E você não deve se envolver, porque isso pode ser perigoso, mas não importa, porque ataque Maverick, de repente. Ah, com inimigos que realmente lembram bastante os inimigos básicos que o Dr. Vile utilizava, mas, ah, sim. A propósito, hum, depois eu vou ter que ver aqui qual seria o melhor layout de tela que eu poderia utilizar. Ah, eu não pensei em verificar isso antes, mas, tudo bem, paciência. O pacote caiu simplesmente ali e, pelo jeito, também fugiu completamente de lá, mas, ah... E está flutuando. E, é, leve o pacote para quem encomendou a encomenda. Oh, eles já chegaram aqui, extremamente conveniente. Que eles estão tão perto aqui, mas, é, sim, é a transportadora. Ah, então, mais Mavericks. Oh, especificamente, a cobra gigante, que é o chefe dessa primeira fase. Nossa, mas eu não me lembro se isso se qualifica como chefe ou subchefe, mas, ah, yeah. Imagina, ah, ser imediatamente derrotado por somente um único ataque. Ah, sem intanks, nem nada. Esse povo, sem dúvida alguma, veio despreparado, mas... Ah, yeah, yeah, os... Peraí, eu não prestei atenção... Life Metal. Ok, ah, yeah, eu percebi pelo termo irregular lá, mas, ah, um dub que foi aplicado aqui, meio que restauro os termos em japonês, o que, quer saber, isso só deixa tudo mais consistente com o que todo mundo fala, então, está tudo bem. Em inglês, isso é Biometal, que é pior. E, naturalmente, nós precisamos ter uma sequência de transformação aqui, porque, ah, yeah, Mega Man ZX simplesmente, completamente se tornou Super Sentai Ultra Anime, e é simplesmente isso que está acontecendo aqui. A propósito, meu, eu esqueci de um detalhe importante. Tipo, aparentemente, as partes pretas ali do corpo do Model X em Rockcon, na verdade, são pele, apesar de não parecer ser o que é definitivamente estranho aqui, mas... Ah, yeah, essas cenas em anime aqui definitivamente pareciam muito mais impressionantes na época do que realmente agora. A filtragem ali é realmente ruim, mas, enfim, parabéns, Ale, agora você tem o poder do X, especificamente, honestamente, com o X do X2, com... Bom, sem o Giga Crush, o que é um pouquinho decepcionante, mas é verdade. Enfim, imediatamente você começa tão absurdamente poderoso nesse jogo, simplesmente tendo o Model X aqui, é um negócio incrível, simplesmente... Ei, olha, tudo que provavelmente pode ser um problema na sua frente, evidentemente não é, porque você pode simplesmente trucidar sem muitos problemas aqui. E, e, yeah, é isso. Honestamente, Mega Man ZX é um jogo que eu me lembro de ser bem fácil, simplesmente... Ahn... Do jeito que tudo é. Eu acho que dá pra você ver um pouco mais do que... Wow! Inimigos dão um respawn realmente rápido aqui. E, aparentemente, tipo, dá pra ver mais do que na série 0, pelo menos isso é a impressão que eu tenho aqui, mas... Eu não tenho completa certeza, mas... E é, isso aqui é um Metroidvania! Isso aqui é um Metroidvania, e o fato de Mega Man ZX ser um Metroidvania, honestamente, é a pior parte sobre o jogo inteiro. Tipo, todo mundo sabe como Mega Man ZX tentou ser mais ou menos um Metroidvania de uma certa maneira, e como isso não deu super certo, aí depois acabaram desistindo um pouco do formato e se tornou um formato mais tradicional. E, ah, definitivamente, isso é algo que se aplica aqui na série ZX, só que... Olha, honestamente, não sei se eu posso dizer que aqui é muito melhor ou pior. Ahn... Ataque realmente me lembra do ataque do Elpizo, a propósito. Ahn... Se eu não me engano... E, ah, você pode destruir as rochas ali. Ahn... Fui atingido ali, sem dúvida alguma, de bobeira, mas... Tudo bem, tanto faz. Isso aqui é somente o primeiro chefe, extremamente moleza, e absolutamente poderia ter derrotado sem muito esforço se... Eu pensasse um pouquinho mais. Meu, o... Modo X aqui... Carrega os Busters tão rápido... Que chega a ser absurdo. Obviamente, eu gostaria de ver uma comparação entre o quão rápido você consegue carregar o Buster... Aqui, e o quão rápido você carrega o Buster no X2, mas... Ah, é, essencialmente... É, o Modo X decidiu que a eu agiu de maneira corajosa e decidiu recompensar ela dando poder, e é isso. E agora a gente fala com... E aqui, esse cara mesmo, doutor, pessoa, eu esqueci completamente dele. Pra ser perfeitamente honesto. Mas é, estão apressados. Oh, é, o Flav, que sem dúvida alguma parece bastante diferente do sprite dele, do retrato dele ali, mas é... Uau, você se conectou com o Live Metal, realmente a coisa mais incrível. Primeiro, capaz de... Oh, eu acabei de me lembrar de uma mecânica realmente horrível aqui nesse jogo, mas... E aí, é, Jiruete está sob... Sob o ataque. E aí, é, tem um pacote, etc. Mais, mais... Temos permissão para salvar o Jiruete. Ou, pelo menos, ir na base dos Guardiões. Eu estou simplesmente acelerando demais isso aqui, porque... Esse jogo tem diálogo demais. Honestamente, é meio difícil de tolerar. Mas tudo bem. Ok, duas missões. Missão de encontrar o Jiruete. E a outra missão é... Uma missão para entrar na base dos Guardiões. Ok, eu vou ter que prestar um pouquinho mais de atenção aqui. Ok, Jiruete, salvou os Mavericks, etc, etc. Ok, vamos salvar aqui novamente, para iniciar a conversa. Realmente não é algo super necessário aqui, mas vamos aceitar... A missão de passar no teste. Ok. Aham, você precisa passar por um teste para entrar na base dos Guardiões. Tem Guardiões escondidos nos habitantes da área C. Encontre-os e traga a prova que você passou. Oh, esse jogo começa tão mal. Tipo, e é, o início ali era tudo ok, mas... Aquela missão já imediatamente... Olha, vocês vão ver, simplesmente, o quão ruim isso aqui é, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem. A propósito... Oh, yeah! Eu, sem dúvida alguma, posso ir para a área B, se eu assim desejar. Eu absolutamente não desejo. Pois é, você não pode concluir missões nesse jogo, mesmo se você estiver na área certa, se você não selecionar isso. Mas nós chegamos na área C. Olha só, parece que a segurança do Serpent está patrulhando a área. Oh, meu Deus, tem patrulhas nessa área? O que é isso? Se você permanecer transformada, eles podem acreditar que você está aliado com os Mavericks a atacar você assim que eles se virem. Ah, e pessoas podem se assustar. Pois é, uma das piores coisas que existem nesse jogo, forma humana. Você pode simplesmente se destransformar. E, yeah, o que o jogo quer que você faça aqui, quer que simplesmente fale com o povo. A propósito, estou percebendo aqui como o I.O. está se agachando bem devagar. E, yeah, isso é uma mecânica. Eu reconheço esse uniforme, você é de Radio Express, etc, etc, etc. E a gente simplesmente tem que falar com todo mundo aqui. Isso é a realidade. Peraí, você salta mais baixo quando você... Não, eu preciso de outras coisas para subir ali em cima. Ou pelo menos um pouco de plataforma ali, eu não sei. Mas é, forçado a explorar, é realmente legal. Sabe o que é realmente legal? Também tem missões que você obtém aqui quando você fala com os personagens. Isso é completamente o oposto de... Legal. Tipo, esse jogo tem tanta enrolação que é um negócio incrível. Mas é, aqui está o tutorial de agachar. Assim você consegue e-crystals. E crystals que, nesse jogo, são bem importantes. Esqueça de ver, eu vou simplesmente transformar aqui e vamos em frente. Eu destransformo só quando for realmente relevante aqui, porque isso é melhor. Eu tenho quase certeza que tem alguém no telhado com quem eu tenho que falar. Então, qual é? Hum, eu não consigo fazer aquele salto. E, é, eu não consigo fazer aquele salto. Então, tudo bem, é melhor simplesmente fazer isso e... Espera aí. Para chegar aqui, eu preciso especificamente empurrar isso? Ou o quê? Sinceramente não me lembro... Ok, sim. Simplesmente destruindo aleatoriamente o carro estacionado. A culpa é sua por estacionar em cima de uma escada. Em cima do bueiro? Provavelmente. Mas você já está trabalhando? Uau, isso é incrível. Ok. Honestamente, eu nem prestei atenção na idade da El, mas tudo bem. Ah, quer saber? Eu acho que... Ah, eu não sei se eu preciso entrar em lugares aqui ou não. Isso é um problema, sem dúvida alguma. Pelo menos, tipo, os cidadãos aqui não ficam assustados imediatamente assim que você encontra eles. Ah, você tem a oportunidade sempre de se transformar. Porque, tipo, se eles soassem imediatamente o alarme, isso só iria ser mais um problema dentre os muitos problemas que esse jogo tem. Mas, ah, realmente, isso aqui é o tipo de gameplay favorito de todo mundo em Mega Man. Na verdade, simplesmente, a propósito, tem Mitoos aqui em patrulha. Bom, eu ia dizer, eu acho que eles estão sendo utilizados para motivos mais aceitáveis aqui, mas eu não tenho certeza. A propósito, a propósito, carro do Proton Man de Mega Man Battle in Chase. Incrível referência. Bem, eu não quero estar nessa área aqui neste exato momento. Deixa eu escalar aqui e tudo isso. Eu espero que eu não esteja... Ah, eu não me lembro. Meu, deixa eu ver. Dá para você verificar a missão aqui especificamente? Destino. Área C1, área C2. Ok, obrigado, videogame, por ter me dito isso. Portanto, eu devo deliberadamente evitar a área C3 enquanto eu estou fazendo essa missão. Meu, eu me lembro que eu não deliberadamente evitei a área C3 das primeiras vezes que eu joguei esse jogo. E simplesmente fiquei perdendo tempo lá completamente na maioria do tempo. E é, é isso. A propósito, uma coisa que deve ser dita aqui e aqui. Ok, aqui é a parte onde você deve se transformar, porque é claro que sim. Meu, se você pudesse pelo menos correr ou coisa parecida, só utilizando aí o comum, isso seria algo definitivamente. Algo bem melhor que não é o caso. Eu vou fazer questão de escalar tudo isso aqui porque... Eu acho que tem pelo menos alguém aqui em cima de algum telhado. Peraí, como é que é real se você... Ok, você chega ali, evidentemente, através de uma porta, ou sei lá o que, que você sai a partir de outra área, basicamente. Quer saber, eu vou simplesmente ignorar todo mundo aqui. E é uma coisa que me incomoda aqui, é que tipo, você não pode simplesmente manter o botão de dash segurado ali. Não, você tem que apertar ele toda vez que você quer saltar o que... Eu acho que era assim na série ZX também, mas... O ideal, naturalmente, é simplesmente, tipo, você segurar o botão e tudo funcionar da mesma maneira que funciona no... Playstation... Playstation... E... ok. Certo. Aham. Jogos, etc. Tem condições específicas. Basicamente, aqui tem diversos minigames. Porque... E é, pra falar a verdade, teve um certo momento que... A série Zero começou a ter minigames que você liberaria, mas... Ah, yeah. Ok, aqui você pode salvar o jogo. No entanto, você não pode se teleportar, o que é sacanagem. Bom, definitivamente eu posso ir pra área D ali, se eu tiver a fazer uma péssima ideia. Meu, ok. Eu basicamente falei com todo mundo aqui e não encontrei nenhum... Nenhuma das pessoas com a qual eu deveria falar que isso me incomoda. Ah, deixa eu ver. Eu posso ativar isso? Absolutamente. Bom, e Crystals de graça ali, se você realmente quiser farmar de uma maneira ruim. Realmente... Ah... Meu, me lembro de ter algo aqui que você precisa farmar pra fazer. Isso me incomoda profundamente. Ok, esse lugar não é maravilhoso ficar perto da água. Ok, tudo bem. Certamente, isso é algo que pode ser maravilhoso. Ok, eu literalmente não encontrei ninguém aqui. O que raios... Videogame. Simplesmente fazendo eu perder tempo. Eu tô dizendo, toda vez que você começa Mega Man ZX, sempre é a mesma coisa. Você fica simplesmente andando aqui na cidade, você fica simplesmente andando aqui na cidade, se perdendo e não encontrando o objeto da missão. O que é um problema. Bom, nessa mente chamar... Bom, várias pessoas de objetos de missão também não é muito legal, mas... Tudo bem, tanto faz. É isso que vocês ganham por estarem disfarçando. É isso... É... Esqueci do nome dela. Prairie? Prairie. Ah, ela simplesmente... Alô... Ah, quer saber? Já tô completamente... Oh, isso é a área C1? Ah, ok, eu talvez seja um imbecil aqui. Mas é ok, tem uma área aqui. Tem uma área aqui, isso é bom. Não tem nada aqui... Olha, todas essas salas vazias aqui vão se popular com NPCs. Isso realmente não é legal a propósito. Ok, você. Ok, ok. Simplesmente falando do seu filho. Ok, realmente legal pra você. Espera, isso aqui é a área C1? Deixa eu observar aqui o mapa. Sim, de fato eu estou na área C1. Espera aí, na área C2 tem uma marcação ali? Ok, quer saber? Tudo bem, tanto faz. A área C1 é onde eu estou. E seguindo por aqui eu encontro absolutamente nada. Ok, então vamos continuar por aqui feito tonhos. E essa área aqui é... A área C1 ainda. Ok, tudo bem. Tudo bem. Eu não fiquei confuso. Eu já falei contigo, na verdade. Sim, definitivamente. E você não tem nada importante a dizer. Era pra eu ter ido pra esquerda esse tempo todo. Tipo, era simplesmente isso. Era simplesmente algo tão simples assim. Simplesmente. E aí, olha, vá para cá. Eu tinha que falar contigo primeiro, antes de tudo. Santo Cristo. Tem guarda... Oh, esse jogo realmente permite que isso aconteça. Ok. Ei, olha, eu encontrei. Encontrei a primeira. Uau, olha só. Você encontrou o lugar. Eu vou simplesmente te dar texto de tutorial aqui. Isso aqui é simplesmente uma maneira elaborada do jogo te jogar caixas de texto de tutorial ali. É somente? Isso. Esse é o propósito. Ei, olha, encontrei mais um aqui. Uh! Ok, realmente espero que todos estejam dentro de portas genéricas aqui. Porque isso vai dar uma ajuda, sem dúvida alguma. 50% do trabalho feito, mas a partir de agora eu acho que a situação não vai ser tão simples assim. Ok. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu acho que, tipo, eu posso simplesmente acreditar que o resto está na área C2, mas eu não tenho certeza. Bom, vamos para essa parte aqui. Vamos ver se tem alguém escondido aqui. Ah, isso seria um lugar perfeito para esconder alguém nessa missão, mas paciência. Infelizmente, tipo, isso aqui é a única missão real de falar com personagens aqui. Tipo, tem submissões. Mas ainda depois que depende disso, mas é. Fé dos mitos. Aham! Ok, maravilha. Encontrei mais um zero ali. Isso aqui é um tutorial que te ensina que... Sim. Que você pode se transformar de volta para o normal e o guardião não vai pensar que você é um mevro. Ó, qual é? Sério? Os mitos simplesmente, quando estão ativos, te machucam, mesmo se você estiver em forma humana. Isso, honestamente, é meio que hilário. Tipo, isso significa que mitos têm um campo de força elétrico em volta e etc. Ok, quer saber. Eu provavelmente não deveria estar questionando abstrações de gameplay aqui e etc. Bom, eu definitivamente encontrei três. Certamente não é quatro em cada área, não é? Eu tenho quase certeza que eu li tudo corretamente ali. Só que o problema é... É o quase. Definitivamente o problema é o quase. Ok, então, tudo bem. Eu simplesmente falando com o povo ali, sem motivo. Realmente espero que tenha um aqui no teto, num desses prédios, igual eu imagino. Caso contrário, isso só vai fazer eu perder mais tempo. Meu, me pergunto, quanta gente abandonou o Mega Man ZX assim que... Ei, olha, ali está o último. Assim que chegou nessa missão. Ah, parabéns, você me encontrou. Ok. Missão cumprida. Ok. Vá pra área C2 e consiga o certificado. Ok. Eu conseguirei. Eu realmente deveria ter prestado um pouquinho mais de atenção nisso. Oh, é você. Preciso falar contigo, forma humana. Ok, você passou... É, eu consegui... Um animal de pelúcia como recompensa. Oh, isso é o certificado. Ok. É, eu... É, é, é... Prairie realmente liga super para aquilo. Mas... E é ok, tudo bem. Vamos transformar aqui. Estamos livres daquilo. Vamos simplesmente cumprir a missão. A gente consegue cristais de energia. E vamos imediatamente Encontrar o Geo Edge E aí você tem que ir pra área B E encontrar ele Oh meu Deus Loops e loops e loops Vamos salvar o jogo E vamos finalmente Tentar fazer algo divertido aqui Isso seria ideal E aí você não pode simplesmente Se teleportar direto Para começar a missão E tipo jogar Mega Man finalmente Não, você tem que lentamente Ir de um lado Para o outro Passando por terreno Basicamente seguro Sem muitos inimigos Sem nada Simplesmente indo E indo E dando saltos E tipo simplesmente Não é interessante passar por aqui Mas é a realidade Pera aí, eu me lembro da área B Tem mais de uma entrada Eu pensei que eu já tivesse um cartão Para eu poder entrar naquelas portas Mas infelizmente Nada disso Vamos Vamos lá Melhor passar aqui por cima Do que se transformar E etc Ok Área C3 Eu literalmente não posso entrar na área C3 O que eu estava pensando Boa pergunta Bom, a resposta é Eu não estava Tipo, simplesmente Situação de profundo tédio Como essa situação aqui em videogames Resulta nisso Enfim, área B, área B, área B Qual é o lugar que nos leva para a área B mesmo Eu já meio que me esqueci A partir dali de cima A partir dali de cima Eu acredito que tem uma segunda porta ali na cidade Que eu acabei ignorando completamente Mas quem liga para isso Eu não Pera um momento Eu posso chegar na porta que existe aqui na verdade Não é videogame? Oh Yeah, aqui Ufa Ok, teve uma luta aqui Simplesmente Siga a estrada Tem Mavericks Ok, tudo bem Muito obrigado Isso aqui é simplesmente Uma missão realmente simples Simplesmente Ei, olha Tem inimigos e é isso Oh yeah A gente tem que encontrar Alguns tipos de computador por aqui Felizmente isso aqui não é realmente Uma missão estilo Mega Man Zero Na qual você pode fracassar Então yeah Simplesmente Você só consegue concluir isso aqui Eu acho que tipo Você coleta o último chip ali E no fim das contas O que acontece é que a fase termina imediatamente Mas eu não tenho certeza É, o jeito que o Model X Destrói projetas aqui É realmente bom Ah, yeah Não posso entrar naquela porta ali Será que eu vou me lembrar daquela porta No futuro Quando eu obter a oportunidade De chegar ali Provavelmente não Mas é Oh, raios Oh, ok, tudo bem Eu pensei que Aqueles barris ali Fossem Tipo Eu precisava sentar em outra área Pra Saltar em cima deles Mas não Simplesmente dão um respawn Da mesma maneira que inimigos Então ainda bem Que é assim Muito conveniente Sem dúvida alguma E honestamente O tipo de coisa que Deve ter sido testado Ah E Pra realmente Esse comportamento Funcionar dessa maneira Mas Eu não tenho certeza Ah Normalmente Eu acho que tem Quatro tipos de computador Aqui no total Mas Eu não tenho certeza Mas Realmente Aqui pelo menos No início do jogo Os inimigos oferecem Tão pouco Oh Ok Aqui Isso leva a gente Pra área C1 Meu que bizarro Que você pode simplesmente Salvar no meio De missões Mas Ei Isso é algo bom Pelo menos E é isso aqui É onde exatamente Oh Oh Literalmente Aqui No único lugar No qual não foi Quer saber Tanto faz Eu precisava encontrar Os chips De uma maneira De outra Então Tá tudo certo Eu acho Eu espero Bom Em frente Ah Enfim Um dos motivos Que realmente Me preocupa Aqui Sobre jogar Esse jogo É que Eu me lembro Que pra obter Um dos sub-tanks Aqui nesse jogo Você precisa fazer Uma cadeia longa De missões Intoleráveis Para os cidadãos E Ah Depois eu vou Observar um guia E vou me certificar Disso Mas Tanto faz Temos um chefe Aqui para a gente Enfim 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 Então tudo bem Olha Uma coisa que eu devo dizer Aqui Boa Sobre Mega Man ZX É que A Tria Sonora Excelente Ou Propósito Cérebro Absolutamente Não estava funcionando ali E a Tria Sonora Realmente boa Eu aprovo Tremendamente Aqui É o propósito Como vocês Podem Estar ouvindo Ou Eu instalei Um mod Que Utiliza As versões Ah Peraí Para falar a verdade Eu não tenho certeza Se o mod Está aplicado Aqui ou não E eu não me lembro mais Qual é a versão Original E qual é a versão Do álbum Aqui da música Então Eu não tenho Como realmente Me certificar Disso Talvez eu precise Reaplicar o mod Ou sei lá O que Mas é Ah E aqui está ele Evidentemente Ele não precisa De ajuda Sendo O escolhido Do Model Z Mas A eu Não entendi Nada Do que Acontece Aqui Mas tudo bem Tanto faz E pronto Deixe pra lá Eu não sei O que eu estava Questionando Mas E aí Supresente Na maior parte Desses jogos Fica simplesmente Perdido Honestamente Eu acho Que mesmo No fim De Seaxe Advance Todo mundo Também O perdido Especialmente O jogador Eu imagino Quer saber Eu acho Que Eu acho Que eu não sei De nada Tem Um lugar Sério O jogo Realmente Fica Fazendo barulho Quando você Completou A missão Ali Não é Honestamente Não tinha Realmente Reparado Nisso Antes Mas É Isso Definitivamente É algo Que incomoda Provavelmente Eu deveria Dar uma Ajustada No solumes Aqui A propósito De Efeitos sonoros E etc Mas Tudo bem Vamos Completar A missão Yeah Adquirimos Energy Crystals Ok Oh E acho Que tem Um minigame Que a gente Tem que fazer Para fazer Suotank Enfim A gente Pode Se teleportar Para Base Eu acho Que isso É a próxima Coisa Que eu Devo Fazer Mas Yeah O pior De ZX Passou Por enquanto Tudo